Ah, vocês querem me matar do coração, né? Você me enganou, minha mulher me enganou, cara! Fala, pessoas! Hoje é dia de festa, dia de alegria! Sim, nós chegamos a 3 milhões de inscritos! Fá, meu Deus, que alegria, professor, hoje é só alegria! Hoje o vídeo é diferente, hoje é de comemoração, pra gente falar sobre essa marca surreal na minha vida, na vida de vocês, na vida de todos nós, na vida da educação do Brasil, por que não? E, haha, Senhor Jesus! 3 milhões de inscritos! Olha, um canal de educação não é fácil, foi muita luta, muita batalha, muito trabalho, e está sendo, continua sendo ainda, pra poder produzir conteúdo pra vocês, mas nada disso teria acontecido se não fosse você, você que é inscrito aqui no canal, que consome o conteúdo de educação, que tem aprendido língua portuguesa comigo, que tem muitas vezes aqui comentado, professor, tô entendendo as coisas, tô aprendendo, fico muito feliz de poder contribuir e ajudar você a chegar aos seus objetivos, entendendo a língua portuguesa, desse nosso jeitão, careca, barbudo, daquele jeito meio estranhão, que estamos aqui, pra você, com maior alegria. Vamos para o react! Começou! Ha, ha, ha! Primeira aula do canal! Sensacional! Olha essa abertura, maluca! Minha... Ha, 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 ha! Sou professor de nos lembróges, para o Enem, código... Outubro de 2015, foi quando eu coloquei a primeira aula no canal, e essa aula, foi uma aula piloto. Bom, eu era professor de sala de aula, normal, como todo mundo, como todo professor, e nesse processo todo dia, que os alunos estavam lá com o celular na mão, todo mundo fissurado no celular, eu pensei, vou criar um canal no YouTube, pra levar a língua portuguesa pra dentro desse canal, e mais cedo ou mais tarde, as pessoas vão encontrar esse canal, vão curtir ou não, e aí fica a vontade do freguês, né? Olha isso! Ó, já tinha lá, mãos feito ganso, sobe nessa nave, beleza? Na represa, legal, no litoral. Já tinha tudo isso lá na primeira aula, ó. Que doideira, então, já apresentou... Mas tudo, né, com medida, tudo com medo de falar, assim, igual... Ha, diferente de agora, né? Seguimos, vamos ver o que mais essa produção preparou pra nós. Fala, moçadinhas! E aqui está o professor Nosley pra vocês. Isso está aqui... Nossa, isso está aqui não, velho. De novo. É pra você que vai tentar a sua grande vaga, seu... Vocês acham que não tem erro, né? Isso é muito tanto de coisa que eu erro, cara. Isso, às vezes, falta palavra. Às vezes, eu posso falar tanta coisa que falta palavra. Essas aulas, muito engraçado, que eu vim... Só que tem uma coisa que a gente sempre priorizou desde o comecinho do canal, que é fazer a aula num take só. Quando eu erro aqui, o que acontece? Eu volto do zero, começo a aula do zero, faço ela inteirinha do zero. Você partiu, meu coração! Eita! Caiu o prato! Era pra eu ter... Muito bem! E olha que doideira, né? Você viu que no começo nós tínhamos umas camisetas diferentonas, né? Agora, depois de um tempo, eu fiz outras camisetas pra poder dar aula pra vocês. Olha só, eu trouxe algumas pra vocês aqui, ó. Essas são as mais atuais, né? Ó, as cores lá. Laranja, laranjinha... Meu jaleco de professora! Ô, jalequinho, né? Antes era um outro alogo, troquei o bolso agora, mas meu jaleco tá aposentado. Tá aqui em casa agora, a gente deixou o jaleco de lado nessa nova etapa aí de caminhada. Mas vocês vão assistir muitas aulas aí de jaleco, né? Você pode deixar a professora nem usar giz nesse momento, porque usar o jaleco... No momento, você usar o jaleco vai parecer uma capinha de potijão de gás, né? Gente, eu tô aqui só pra agradecer a vocês. A gente chegou a 5 mil inscritos no canal! O canal... Eu não acredito! Sabe o que aconteceu? 10 mil inscritos, moçada! Muito obrigado! Tamo junto! Valeu mesmo! Caraca, velho! 20 mil inscritos no canal! Graças a vocês! Valeu, moçada! Tamo junto! 50 mil inscritos! Não são números, são pessoas. São seres humanos que estão realizando seus sonhos através do meu canal. Eu não tenho como não ficar feliz com isso, não ficar emocionado até mesmo. A comemoração dos números aqui é a comemoração de pessoas sendo atingidas e ajudando a mudar a vida de pessoas. E o próximo filme daquilo por noite... Barba Azul! Barba Azul! 500 mil inscritos, meio mil inscritos, eu pintei a barba de azul. Muito, muito feliz mesmo! Um milhão! Foi baba! Tô parecendo um dedão! Eu trouxe aqui elas! Barba Azul! Olha aí! A plaquinha de 100 mil inscritos. Depois, de junho de 2017, em junho de 2018, ela... um milhão de inscritos! Olha que doideira! Ou seja, um ano depois que eu bati 100 mil, eu atingi a marca de um milhão. É surreal para um canal de educação, isso é muito maluco, gente! Depois, de 2019, atingimos 2 milhões de inscritos. E 2020, no meio da pandemia, 3 milhões de inscritos. Vamos ver o que mais a produção preparou para... Paródias! Mais uma! Tá na hora de aprender Subordinada de gremial Quero ouvir você dizer Comparativa concessiva Mais uma! Não tem crase, isso é fácil de guardar. Com palavra repetida não se deve crasear. Crasear, 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 não se deve crasear. Eu achei o Noslem. Era tudo pensando em fazer com que a língua portuguesa ficasse mais leve, mais tranquila, mais acessível a vocês. Eu jamais imaginei na vida atingir tantas pessoas. Então, eu não vou chorar hoje não, hoje eu vou segurar a onda. É um projeto que eu fiz pensando em ajudar o outro. E eu fui ajudado também muito durante todo esse projeto e continuo fazendo. Espero que esse projeto fique maior ainda. E agora a produção preparou aí pra finalizar alguns depoimentos. E vamos curtir esse momento que tá sendo só de alegria. Vamos lá. Nós, estou aqui hoje pra te dar os parados primeiramente pelos 3 milhões de inscritos. E dizer que é um prazer trabalhar contigo, meu velho. Foi em 2015, antes dele ser o Professor Noslem, que ele me ligou e falou Piá, você tem uma saveira aí, né? Eu tenho uma geladeira que eu preciso levar da minha casa pra casa da minha avó. Pra transportar a minha geladeira, quem que eu chamei? O Diego. E a gente foi carregar essa geladeira. Chamei o Diego e ele falou, ai, carrega a geladeira, desce a escada e sofrendo e tal. E eu comentei com ele, Diego, cara, eu tô pensando em fazer um canal no YouTube. Só que eu não sei editar, não sei fazer nada disso. É, você tem uma produtora, você podia fazer isso pra mim. Quanto você cobra? Ele falou, cara, eu queria ter um produto na internet, mas eu também não sei quanto te cobrar. Então, foi o seguinte, você faz a aula, eu edito, a gente põe no ar e vê o que acontece. Foi aí que nasceu a ideia do canal do Professor Noslem. Você é o melhor professor de língua portuguesa. 3 milhões. Isso aí, Professor Noslem. Parabéns, 3 milhões de inscritos. Viva a nossa amada língua portuguesa. Viva língua portuguesa. Parabéns por ser um ótimo professor. Parabéns, Nanô. Parabéns aí. Parabéns, Professor Noslem, pelos 3 milhões de inscritos. E muito obrigada pelo ajudo que o senhor vem dando com as suas aulas. Oi, meu amor. Hoje eu tô aqui pra te parabenizar pelos 3 milhões de inscritos. Roubei seus equipamentos de gravação enquanto você foi rapidinho ao mercado. Pra te parabenizar. Eu sei que você nunca imaginou atingir essa marca de 3 milhões, né? Mas como eu disse, a sala de aula física ficou pequena pra você e você vai atingir mais milhões e milhões. Aí vocês querem me matar, pô. A luta dos professores é uma só. É uma luta pela educação. Te amo e vamos... Essa mulher é culpada de eu estar aqui. Ela tá aqui do meu lado rindo a minha cara. Eu não vou chorar hoje, não. Hoje eu vou segurar a onda. Ah, vocês querem me matar do coração, né? Você me enganou. Minha mulher me enganou, cara. Ai, tem mais, tem mais. Vamos lá. Depoimento de youtubers. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Fala, Noslem. Beleza, cara? Te dou os parabéns pelos 3 milhões de inscritos, tá? A gente sabe como que é difícil pra um canal no mundo todo, né? Voltado pra educação. Atingir números como esses. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente sabe que tá tudo tão compalido. Então eu fico bastante feliz aí. Parabéns que você merece tudo isso daí e muito mais. Um abraço. Valeu, Pirula. I'm so proud of you, my dear Noslem. Eu tô muito orgulhosa de ti. E eu sei que esses números significam muito pra ti, mas também significam demais pra nós, educadores, canais de educação, porque isso mostra o quanto a gente ainda tem um caminho a trilhar, o quanto a gente pode atingir mais e mais alunos. Então, parabéns pelas tuas aulas, super bem elaboradas e bem feitas, mas também por esse teu carisma, esse teu jeito Noslem de ensinar, que com certeza faz toda a diferença. Valeu, cara. Beijo, nosso amor, Matheus. Grande Noslem. Grande Jube, meu amigasso. Esse grande feito, né? Três milhões de inscritos, realmente um marco na educação brasileira, um marco na educação mundial e parabéns pra você por impactar a vida de milhões e milhões de pessoas, levando aí a nossa tão nobre língua portuguesa pra tanta gente. Sou teu fã, você é meu irmão, tamo junto. Parabéns, meu querido. Valeu, Jubi. Três milhões de inscritos. Grande Rafa Procopio, valeu, cara, obrigado. Caraca, quem diria que um canal de educação poderia chegar a uma marca tão extraordinária como essa. Três na matemática é um número mágico, assim como na língua portuguesa. Passado, presente, futuro. Três. Triângulo, a figura mais perfeita da matemática. Três. Três milhões de inscritos do Nonô. Sensacional, parabéns. Grande abraço do Procopio pra você. Valeu, Rafa. Vamos sempre juntos, Nonô. Obrigado. Rumo aos próximos três milhões. Bora lá, vamos pra frente. Oi, Nonô. Grande ideia, Daladinho. Espero que você tenha tudo bem com você. Aqui, menino, gatinha, bisbumbum, eu vim te parabenizar pelos seus três milhões de inscritos de verdade. Tô até vermelha. Eu fico muito feliz, de verdade, porque assim, é uma marca que ninguém, ou que eu saiba, quase ninguém, da educação chegou e eu fico muito feliz de ver uma pessoa que eu admiro tanto, sabe, do ponto de vista profissional e também pessoal, é chegar nessa marca, sabe, você merece muito, 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 tanto pela sua criatividade, sua desenvoltura, sua originalidade, seu profissionalismo, sua dedicação, enfim, Nonô, conta comigo sempre e é isso, gente, que começa a festa, solta os folhetos, porque Nonô chegou em três milhões. Tô passando aqui pra te parabenizar pelos três milhões de inscritos. É uma marca impressionante, ainda mais vindo de um canal de educação focado em português, como é o seu. Então é uma meta incrível, você tem todo o mérito do mundo, parabéns, vocês já te falei isso, admiro muito o seu trabalho, já aprendi muito com você, inclusive, e fica aqui o meu carinho pra esses três milhões de inscritos. Beijo, Nonô. Castanha, valeu, obrigado, pô, sensacional, obrigado a todos e todos os meus amigos que passaram aqui, os youtubers que comentaram aqui, todos são meus amigos de verdade, do coração, obrigado mesmo, obrigado a produção da Play 9 que fez essa surpresa pra mim aqui, a minha produção também daqui de Curitiba, obrigado, cada um de vocês faz parte da família do Nonô, continue fazendo parte da família do Nonô, tamo junto, e agora é só festa, é só alegria, é só alegria, vamos que três milhões, vamos pra cima, vamos! Não abriu, gente, não abriu, não abriu. Três milhões, valeu, curte, compartilha, valeu, obrigado, tamo junto, um beijo!